E aí, nação, fim de jogo em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo indo jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro e terminando esse jogo com mais uma vitória, só que com uma goleada que poderia ter sido muito melhor. Simplesmente o primeiro jogo do Flamengo na Arena MRV, o primeiro confronto dos dois times na Arena. E, mais uma vez, Flamengo ainda desfalcado. Hoje a gente ainda começou com o Pedro na reserva e o Carlinhos titular, mas contando com a volta do Pulgar, já que o Chile tinha sido eliminado na Copa América. E o Flamengo começou ali, equilibrando o jogo, muito tranquilo, sem levar muitos sustos. Até que o Flamengo resolveu botar o que tem de melhor, de fato, em campo, mais uma vez com o Gerson, que nesse período da Copa América, e já há alguns meses, mas nesse período da Copa América especificamente, desde que ele pegou a braçadeira de capitão, tem sido de uma importância inacreditável, inexplicável. É até difícil da gente realmente conseguir falar como que o Gerson se tornou um cara importantíssimo nesse time, um cara que os moleques se espelham, escutam, um cara que está em campo dizendo o que tem que ser feito. Então, ele, mais uma vez, fazendo um jogo espetacular. O Flamengo jogou muito bem, abriu o placar com o Bruno Henrique numa jogada de bola parada, depois fez um 2x0 numa jogada absurda desse time, absurda. Toque rápido, o Luiz Araújo deixando o Wesley numa posição excelente, e o Wesley fazendo uma jogada correta. O Wesley fazendo uma jogada correta. E o Wesley vem bem a alguns jogos. E esse é um jogador, inclusive, que a gente critica com muita frequência, e a gente sempre está falando dele. Só que já alguns jogos ele vem evoluindo e fazendo jogos muito melhores do que a gente estava acostumado no tempo. Meteu uma bola na trave, mas carrinhos, iluminado. Começando hoje como titular, já que a gente ainda está com essa história aí do Gabigol, afastado, não está sendo nem relacionado para os jogos. E o Pedro no banco já começou fazendo gol. Tive uma comemoração linda. Até a declaração dele também, no intervalo, foi muito bonita, já que ele perdeu a mãe dele há alguns dias. E o Flamengo dominando o jogo. Intervalo, o time voltou, e logo no comecinho, Ayrton Lucas também, como eu falei, do Wesley. Outro lateral, que às vezes ainda continua sendo muito questionável, vive numas fases boas e ruins, oscilando bastante. Fez uma jogadaça. 3x0 o Flamengo. E o baile estava instaurado. Porque assim, eu não estava... Eu estou bem vestida, mas eu não estava preparada para ver um baile de gala, como foi o jogo de hoje. O Atlético ainda diminuiu de pênalti. Enquanto do outro lado, o Flamengo não teve dois pênaltis que deveriam ter sido marcados. Um em cima do Pulgar e um em cima do Pedro. Mas a gente ainda assim continuou controlando o jogo. O Atlético teve até um jogador expulso. Fizemos o quarto gol mais uma vez com o Bruno Henrique. Um golaço depois de um passe absurdo do Pedro. O Flamengo poderia ter feito 5, poderia ter feito 6 com muita tranquilidade. Mas claramente, nitidamente, o time tirou o pé. Até porque, mais uma vez, jogadores cansados. Uma sequência pesada de jogos. Muitos desfalques. Alguns jogadores saindo machucados. Então a gente tem que ter um pouco desse controle mesmo. E o jogo estava completamente sob controle do Flamengo. A gente até tomou um bom no finalzinho que eu, honestamente, nessa hora nem estava mais prestando atenção no jogo. Torcida do Flamengo fazendo a festa na arena. Torcida do Atlético indo embora mais cedo. E o Flamengo vencendo por 4x2. Goleada. Excelente. Voltamos a entrar em campo agora no final de semana. No jogo contra o Cuiabá no Maracanã. Sábado. A gente, inclusive, pode depois disso ter jogadores voltando. Caso o Brasil elimine o Uruguai na Copa América. Mas o importante é que estamos mantendo o que a gente precisa. Vencendo os jogos. Vencendo fora de casa. Jogos difíceis. Jogos complicados. E o time está claramente unido nesse momento. E a gente espera que continue assim para a gente comemorar no final do ano. E vai para cima deles, Mengô. E vai para cima deles.